Oi meninas, tudo bom? Vim aqui fazer pra vocês um top 5 de produtinhos de maquiagem Tenho 4 maquiagens aqui E uma coisa que não é bem uma maquiagem Mas que ajuda muito e faz uma diferença na hora de fazer aquela maquiagem mais elaborada São... eu sim, são produtos um pouco aleatórios Eu não pensei em uma maquiagem pra noite, nem uma maquiagem pro dia Mas sim, são 5 produtos que eu acho que eles fizeram a diferença na hora de fazer uma maquiagem Então vamos lá Eu vou falar do quinto lugar pro primeiro também Igual dos top 10 batons preferidos Porque eu acho que fica mais legal assim Então em quinto lugar eu escolhi essa máscara aqui Que eu acho que todo mundo conhece Ela é da Maybelline É a Colossal, de Colossal Volume Express Essa daqui é a Smoke Eye Eu amo a Colossal da Maybelline Ela tem um aplicadorzinho assim, bem gordinho, olha Eu acho que se me mandassem jogar todas as minhas máscaras fora E me falassem pra ficar só com uma Eu ficaria com essa Porque ela dá volume e ela alonga ao mesmo tempo Então eu sou apaixonada por essa máscara Em quarto lugar eu vou botar esse batom Em quarto lugar eu vou colocar esse lápis retrátil aqui da MAC Ele é assim Esse daqui é o Grub Black Não sei É esse aqui A pigmentação dele é maravilhosa E o que eu mais gostei dele é que ele é muito fácil pra você esfumar Então pra fazer um olho mais Smoke Eye Ele fica maravilhoso Em terceiro lugar eu vou mostrar essa base aqui Que eu tô amando usar É uma base da Maybelline também É a Super Stay Essa daqui A minha é a Classic Beige Medium E eu amei pra usar em festas, à noite Ela é perfeita A cobertura dela é maravilhosa É de média a alta cobertura E eu amei Em segundo lugar Eu vou colocar essa esponjinha aqui Que é aquela tipo Beauty Blender Eu tô apaixonada por essa esponjinha, gente Vocês não fazem ideia da diferença que faz usar ela na maquiagem Antes de comprar Todo mundo falava da Beauty Blender Beauty Blender, Beauty Blender E eu sempre falava Gente, o que uma esponjinha vai mudar na maquiagem? Eu não achava que ia fazer diferença alguma Só que quando eu comprei Essa daqui não é Beauty Blender Essa daqui é uma da Beliz E é maravilhosa O que eu gostei nessa esponjinha É que ela deixa a cobertura muito natural Eu aplico essa parte maiorzinha aqui, a base E essa parte aqui que é mais fininha Nos pontos mais difíceis de ser alcançados E até aplico também o corretivo Eu espalho com o dedo e finalizo com ela Em primeiro lugar Eu vou colocar a minha Naked Essa daqui é a Naked 1 É da Urban Decay Além das cores serem maravilhosas A embalagem dela é linda Ela é de veludo E aqui é douradinha Vou mostrar pra vocês dentro Vem com um pincelzinho Aqui ele é de aplicar sombra Bem durinho E aqui ele é de esfumar Vem com espelhão, olha E as cores são maravilhosas Essa palheta é ideal pra você usar à noite Fazer uma make linda à noite Vou mostrar algumas aqui pra vocês Olha isso, gente Eu não sei se tá dando pra ver direito Ela é linda, olha A pigmentação dela é maravilhosa Eu uso muito, muito, muito As que eu mais uso são A Buck Que é essa daqui É o marrom opaco A Toasted Essa daqui E a Sidecar São lindas Bom, gente, então foi isso Esse foi o meu Top 5 de maquiagem Eu espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Se inscrevam aqui embaixo no canal Que assim vocês recebem todos os vídeos antes da hora É isso, gente Um beijo e até o próximo vídeo Tchau